Em Manaus, a vaga para prefeito é disputada por Davi Almeida do Avante, que tenta a reeleição, e Alberto Neto do PL Há sete dias da eleição, uma nova pesquisa aponta um empate técnico entre os candidatos Nos últimos dias, os concorrentes protagonizaram uma enxurrada de ataques pessoais A estratégia é para garantir o voto do eleitor Cada compromisso agora é ainda mais importante para conquistar votos nessa reta final Por isso, os candidatos estão de olho nos eleitores que ainda não decidiram em quem votar Pela manhã, Alberto Neto concedeu entrevista a uma rádio local Em seguida, realizou caminhada com apoiadores na zona oeste de Manaus O candidato Davi Almeida abriu a reta final da campanha com uma conversa com eleitores da zona norte da cidade